A Polícia Civil do Estado de Goiás, através da DAPCD, Delegacia Especializada no Atendimento a Pessoa com Deficiência, deflagrou a Operação Surpreendentes. Essa operação iniciou-se por intermédio de uma ligação telefônica, onde uma vítima, uma suposta vítima de agressões e maus-tratos idosa, havia recebido várias injúrias, várias difamações, bem como agressões físicas perpetradas por sua filha e seu neto, e não conseguia mais sair de dentro de casa, de dentro do seu quarto, com medo de novamente ser agredida por conta desses dois parentes, dois familiares. A Polícia Civil compareceu no local através da equipe multidisciplinar. No local, foram surpreendidos pela condição psíquica desses dois autores, tanto a mãe enquanto o filho, são acometidos pela esquizofrenia. E por não fazerem o uso do medicamento há alguns dias, estava em plena crise, uma crise grave, em que eles tinham a idosa como inimiga. E não fosse a ação rápida da Polícia Civil, bem provavelmente a situação não poderia ser outra. Nesse sentido, a equipe multidisciplinar, verificando a situação, mencionou um corpo de bombeiros militar, que através de uma de suas viaturas, uma ambulância, chegou no local, e por determinação dessa autoridade policial, esses dois indivíduos foram levados até o hospital psiquiátrico Vassil Schunk, evidentemente contra a vontade deles, mas era necessário que isso acontecesse, e lá no hospital foi identificado que eles deveriam ser internados. Vámonos! Vámonos!